Você ouve Rádio Fáticos, unindo o Brasil, através da notícia. E como acontece todas as sextas-feiras, é hora do comentário verdade do escritor Alamar Regis. Olá amigo ouvinte, você sabe o que é fundo de campanha? É uma das práticas mais sem vergonha e calhorda que existe na política. Consiste no fato de grandes empresas destinarem dinheiro a partidos políticos para bancar as candidaturas dos seus membros. Agora, já que você, ouvinte do Rádio Fatos, é uma pessoa inteligente, comece a raciocinar e perguntar para você mesmo. O que levaria uma empresa a dar dinheiro para determinados candidatos serem eleitos? Raciocine para valer. Será que essas empresas não querem nada em troca depois? Será que elas, ao liberarem esses dinheiros, o fazem por algum sentimento de patriotismo ou amor aos interesses da população? É lógico que tem interesses por trás e os mais calhordas possíveis. Uma empresa que destina dinheiro para eleger candidato político, com certeza vai querer que ela dê jeito para resolver os pepinos que ela tem em relação às instituições públicas, como imposto de renda, previdência social, INSS, fazenda estadual, prefeitura, ISS, IPPU, impostos em geral. Não tenhamos a menor dúvida disto. Quando ela chega a destinar, por exemplo, um milhão de reais para uma campanha de um partido, com certeza deve mais de 5 ou 10 milhões de reais. E vai querer que a sua dívida seja perdoada depois, ou desaparecida dos computadores públicos. Ah, vai! É o que verdadeiramente acontece, muitas vezes, e o povo não sabe. Ou você vai ficar na ilusão de achar que são doações simples e naturais, sem interesse nenhum por trás? É por isso que a gente vê muitas indústrias poluindo o meio ambiente durante anos e anos e ninguém fala nada. E tem outra coisa. As tais sobras de campanha, que enriquece muita gente, é parte desse dinheiro sujo e descarado que move a política brasileira. Neste episódio do Mensalão, por exemplo, todo mundo ouviu o PP dizer claramente que aquele dinheiro que enriqueceu muita gente, nisto que chamam de Mensalão, não foi nada demais, foi apenas sobra de campanha. Agora, Vali, se a sobra é de tantos milhões a ponto de enriquecer um monte de gente, imagine o tamanho da arrecadação total desses fundos. Por isto, eu alerto a você, meu prezado ouvinte. Preste bem atenção nas campanhas políticas que você está vendo aí na rua. Quanto mais bandeira você ver tremulando pela esquina, nas mãos das pessoas que estão ganhando para isto, quanto mais trios elétricos, quanto mais shows e quanto mais impressos coloridos, mais sem vergonhice há e mais comprometimento existe. Bote sua cabeça para funcionar, poxa. E pense nisto, porque é o bem-estar da sua família que está em jogo. O contingente político de um país depende do coeficiente da inteligência ou de burrice do seu povo. O Jornal Radiofatos desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência e até o nosso próximo encontro. Um excelente final de semana a todos e na segunda-feira estaremos de volta com mais informações. Até mais. Você ouviu o Radiofatos com as principais notícias do dia. O Radiofatos volta na segunda-feira nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá. O Radiofatos com as principais notícias do dia.